Fazendo um grafite de presente pra desconhecido Lucas, pode mandar um abraço aí, escreve pra nós aí, bem bonitinho O que você quer que escreve? Gordinho Já escrevo gordinho com letra maiúscula Como vocês já sabem Faço isso só pra ter uma base e noção do espaço pra ficar bem centrado Depois só chego fazendo esse preenchimento redondo em todas as letras Aí depois de pintar tudo aí com a cor que você escolher É só chegar no contorno No caso eu vou fazer com esse preto pra dar uma destacada bem legal Olha aí como que já vai ficando bonito Aí vou fazendo o contorno de todas as letras E galera, quem for do Mato Grosso do Sul Já se prepara que uma hora eu posso aparecer aí no comércio de vocês E dar um presente desse aí Já vou fazendo a sombra Que dá aquela destacada fundamental nas letras E já tá praticamente pronto Aí eu tinha sobrando uns restinhos de azul E resolvi escrever várias palavras pra dar um tom de fundo E dar uma destacada no trailer Fica bem legal preencher uma parede desse jeito E pra finalizar, aquele subcontorno pra acender as letras E pra finalizar, aquele subcontorno pra acender as letras